Glória a Deus, quero cumprimentar todos com a Pai do Senhor, aleluia Jesus, eu quero que os irmãos agora vocês vivem no livro de êxito, capítulo 2, aleluia Jesus, Deus é maravilhoso, aleluia Jesus Glória a Deus, aleluia, o nascimento de Moisés, aleluia Jesus, amém? Glória a Deus E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, respondeu-o três meses, aleluia Jesus Senhor meu Deus e meu Pai, que esta palavra venha falar mesmo a nossos corações, derrama mesmo Pai, continua falando conosco, através desta palavra Pai, em nome do Senhor Jesus Pai, nos dá confiança, nos dá meu Pai a fé, a esperança que essa mulher teve meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te suplico por socorro, pela tua igreja, em nome de Jesus, amém? Aleluia Aleluia Jesus Meditando nessa palavra, eu pude ver a confiança dessa mulher Glória a Deus, aleluia Naquela época, naquela época, o faraó decretou, por causa de tantos hebreus, que tinha, colocaram na cabeça dele, para que matasse todos os meninos E para a glória de Deus, essa mulher estava esperando o menino, que seria o libertador dos escravos, que é o povo de Israel Aleluia Jesus E olhando para esta mensagem, irmãos, eu fico maravilhada, como que aquela mulher conseguiu Porque esconder uma criança, três meses, não é uma tarefa fácil Eu creio assim, que ela orava dia e noite, irmãos, porque naquela época, o soldado, ele não pedia permissão para entrar Ele já chegava, ia quebrando tudo E por três meses, ela conseguiu esconder Aquela criança Eu creio assim, né, não fala, mas imagina ela Eu acho que ela nem dormia direito Porque de pensar que alguém, ou os outros filhos, ou as outras crianças pudessem contar para alguém Que ela tinha um filho, porque escondeu uma criança Imagina o choro Quem esconde o choro de uma criança? Quem consegue estar lá? Porque Deus já tinha um propósito que ele seria o libertador E a maior confiança que eu vejo nessa mulher É quando ela entrega seu filho àquele rio Colocando ele num cestinho que ela mesma fabricou Irmãos, é muita confiança em Deus Nós devemos confiar que Deus está nos guardando Como o pastor disse Há muitos que estão indo trabalhar E não estão com medo Mas na hora que nós falamos Vamos para a igreja Irmãos, é tanta conversa que a gente escuta Que a gente ouve As pessoas falando Seu pai está velho, sua mãe está velho Se você foi pegar Não irmãos, nós temos que confiar em Jesus Nós temos que fazer como essa mulher Ela entregou seu filho ao rio Aquele rio, com certeza tinha jacaré Tinha outros bichos ali para comer aquela criança Mas ela confiou que ele estava guardado Debaixo das mãos potentes do Senhor Jesus Que é o nosso Deus Aleluia, Jesus E o que eu acho mais interessante também, irmãos É que a irmã dele Que é Miriam Ela não desistiu Ela ficou vigiando Imagina o perigo que aquela criança também não passou A Bíblia não fala quantos anos ela tinha Mas pela história Eu acredito que ela devia ter no máximo uns 12 anos E ela não desistiu Ela foi, correu todo o perigo Para quem? Para que ela tivesse certeza Aonde que ia parar aquele cesto Que era o irmãozinho dela E quando ela viu Que a filha de Faraó Achou aquela criança Ela se alegrou E correu atrás Da sua mãe O que Deus faz, irmão Na vida de uma mulher Ela com o coração partido Mas ela confiou que Deus iria guardar o seu filho E de repente a filha chega E fala o que para ela? Você ainda vai ter um salário Para cuidar do seu filho Porque é tudo projeto de Deus O que Deus tem na minha vida E na sua vida Nada e ninguém pode impedir Por pior que seja a situação Que nós estamos enfrentando Nós vamos ter que passar Confiando em Deus Como Joquebete Confiou Que é a mãe de Moisés E ele foi sim Um grande libertador Do povo hebreu Aleluia Jesus E quando ela cuidou Daquela criança Três anos Que a palavra do Senhor diz Eu não vou nem ler Porque eu sou ruim para ler E todos conhecem Essa história Eu creio assim E quando ela perdeu O seu filho Para a filha de Faraó Irmãos Deus tem um plano Até nas nossas dores Ele cuida de nós Por pior que seja a perda E eu creio que aquela mulher Nunca desistiu de orar Pelo seu filho E quando ele foi para ali Para ser preparado Para voltar Para resgatar o povo De Israel Não foi fácil Porque só no deserto Irmãos Ele ficou um bom tempo E a sua mãe Tinha plena certeza E confiança Que Deus estava guardando O libertador Que era Moisés As crianças Hoje Irmãos Começam fazendo A obra de Deus Eu quero testificar Algo que aconteceu Na minha vida Quantos anos atrás Quando eu estava grávida Da Talita Porque Deus guarda Irmãos Nossos filhos Depende da nossa fé Da nossa confiança Da nossa perseverança Na oração Irmãos Me deu play eclamps Fiquei três dias internada E me deu uma depressão Que só Jesus não é causa A gente fala assim Ah o crente não tem depressão Irmão Nós estamos debaixo do céu Em cima dessa terra Nós somos sujeitos A todas as coisas Porque nós não somos Não há capos Nós estamos aqui Para quê? Para que a experiência Porque nada é para sempre Aleluia Jesus E aí Eu não queria mais nada Só queria chorar Chorar Irmão Depressão É a pior doença A pior enfermidade Que uma pessoa Pode enfrentar E decidi orar E pedir uma irmã Para me ajudar Irmão Naquele momento Eu senti Na hora O que Deus fez Na minha vida Isso irmãos É para a glória de Deus E um certo dia Eu senti uma dor A Débora Era bem pequenininha Acho que ela tinha uns três anos Ou nem isso E ela orou na minha barriga Na hora irmãos Eu senti Que Deus fez um milagre E o Deus de milagre Está aqui O que nós devemos fazer Orar E confiar Que Ele está aqui Para nos ouvir E responder A nossa oração O nosso clamor O nosso cuidado Com as almas Com as almas Com os nossos filhos Vamos confiar Que Deus está nos guardando E que Deus Vai salvar A nossa família Como a irmã Gesta Sempre diz Que ela não vai perder Essa palavra Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Vamos confiar Que o Senhor Ele tem o melhor Para nós E Ele está aqui Para entregar Sua vitória Não importa a situação O que você tem enfrentado É Deus Que vai te honrar Neste lugar Fica firme Porque Jesus É maravilhoso E eu tenho Muitas bênçãos Para contar Irmãos Muitas bênçãos Só que eu estar aqui hoje Para testificar O que Deus já fez Na minha vida E para falar um pouquinho Do amor dEle É um milagre Porque desde quando Eu estava no velo Da minha mãe Eu já enfrentava a morte Mas Jesus Ele tem um plano Na minha vida E na sua vida Como Ele teve Na vida de Moisés Amém E Ele guardou Moisés E Ele foi O grande libertador E hoje O nosso libertador O nosso salvador É Jesus Cristo Vamos confiar Que Ele está aqui Presente Para ouvir O nosso clamor E não vamos deixar De vir para a casa Do Senhor Vamos confiar Que Ele nos guarda E nos livra De todo mal E se for a nossa Hora de ir embora Que nós Fala Bem-vindo Seja O nome do Senhor Ora vem Senhor Jesus Nós temos que estar Preparados Irmãos Porque nós não sabemos O dia E nem a hora Que Ele há de vir Para nos buscar Porque como a irmã Cantou querido O nosso descanso Não é aqui O nosso descanso É no céu Onde nós vamos Entrar um dia Vamos descansar Nos braços Do Senhor E eu quero agradecer A Deus Por esta rica oportunidade Pela vida De cada um Que está aqui Vamos colocar de pé Que eu quero fazer Um minuto de oração E já Volta o microfone Ao pastor A quem é de direita Aleluia Senhor meu Deus E meu Pai Muito obrigada Jesus Por tudo que o Senhor Tem feito em nossas vidas Que o Senhor Guarde e nos livre De todo mal Senhor meu Deus E meu Pai Em nome do Senhor Jesus E nossos irmãos Que não puderem estar aqui Meu Pai Que o Senhor Posso dar a vitória Em nome do Senhor Jesus Pai Nos dar Um final de semana Abençoado Na Tua mão Santa e poderosa Nos guardando E nos livrando Em nome do Senhor Jesus Muito obrigada Jesus Por este culto Maravilhoso Que o Senhor Nos concedeu Em nome de Jesus Amém Amém Amém